Olhe pro lado, olhe pro lado, que estarei por lá Essa é pra dançar um dia Não quero me preocupar com o que os outros vão dizer Deixa quem quiser falar, me deixa não pra doer O amor é tão comum as influências de pessoas que não querem nosso bem Isto para mim são consequências de quem não consegue amar Ninguém, de quem não consegue amar Tem papo de papo curado, que tu não me disse, teu grano falou Esse grano que tu descontente, um papo de outro e não se conforou Tô fora de papo curado, que amor é amor, é carinho, amizade Ninguém vai roubar de nós dois essa felicidade Tô fora de papo curado, que amor é amor, é carinho, amizade Ninguém vai roubar de nós dois essa felicidade Por isso eu não quero não, não quero me preocupar com o que os outros vão dizer Deixa quem quiser falar, me deixa não pra doer O amor é tão comum as influências de pessoas que não querem nosso bem Isto para mim são consequências de quem não consegue amar Ninguém, de quem não consegue amar Ninguém Tem papo de papo curado, que tu não me disse, teu grano falou Esse grano ficou descontente, um papo de outro e não se conforou Tô fora de papo curado, que amor é amor, é carinho, amizade Ninguém vai roubar de nós dois essa felicidade Tô fora de papo curado, que amor é amor, é carinho, amizade Ninguém vai roubar de nós dois essa felicidade Ninguém vai roubar de nós dois essa felicidade Ninguém vai roubar de nós dois essa felicidade